Aô, Trenha Bonito, bom? Eu sou o Milano Bento. Eu sou a Juliana. E você está aqui no canal TV, meu sertanejo. E hoje temos uma brincadeira muito legal pra vocês, que é adivinha o artista. A gente já sabe que vocês conhecem a voz dos artistas e dos cantores sertanejos, mas o que o corpo e o rosto? O que vocês acham? Vocês vão adivinhar por um pedacinho só? A gente que só faz conteúdo da história do sertanejo, de compositor, a gente vai começar a colocar algumas propostas de brincadeira. Se vocês aceitarem, a gente continua com o quadro, com outras coisas, qual música que é, só com a batida e etc. Vai ficar um pouco mais leve também o conteúdo aqui do canal. Beleza, se você gostar desse conteúdo de brincadeira, mais light, deixa o dedo no like. Vamos bater 500 likes. E se você não for inscrito, se inscreva. Nós dois vamos ter 10 segundos pra descobrir. Eu escolhi 5 artistas e ela escolheu 5 artistas. A gente já cortou a imagem direitinho. Eu vou mostrar pra ela do meu celular, porém vocês vão ver aí na tela. E eu quero que vocês também respondam nos comentários quais são os artistas. Já! Esqueça a boca e esse nariz aqui. É da Dai. É da Dai? É da Dai? Você tá conhecendo a boca dela, tá vendo? Tô muito bom, mano. Deixa eu ver uma foto ali de ela. Eu vi umas fotos recentes da Dai e eu lembrei da boca dela. Galera, eu vou pegar algumas fáceis pra Juliana, né? Nossa, me chamou de retardada. Quem que é este sorriso? É do Zé Neto. Olha o boi, velho. Olha o boi, dá licença. Nossa, adivinhei em 4 segundos. Não vai. 1x1. Segundo round. Tá 1x1 por enquanto. Preparado aí? Mostra. Quero saber de quem é essa testa. Nossa, Juliana. Edussociai. Acertou. Acertei? Mentira, mano. Tá conhecendo a testa do Edussociai. Ah, tá tirando. O cabelinho meio, né? Volumoso. Volumoso, assim, já. Mas é difícil, assim. Foi difícil, né? Aí é pra cidadãos do Edussociai, que adoram ver o Edussociai aqui no... Nossa, eu quero ver ela acertar essa. Vai, já tá pronto aí o cronômetro. Eu quero ver, mano. De quem é este chapéu? Vai, Juliana. Vai, peraí. Ah, Juliana. Vai. Ah, eu não sei. 4, 5, 6, 7. Vai, Juliana. Chapéu, quem usa chapéu no sertanejo? Oi, Henrique. Já foi. É do Henrique? Não. Não, mas quem foi, gente, que eu não conheço? Diego e Arnaldo. Ah, gente, ó. Posso falar uma coisa? Diego e Arnaldo, eu não conheço tanto o rosto deles. Eu sou mais ator. Foi pesado. Perdeu, perdeu. Diego e Arnaldo. Não precisa se virar foto, né? Se hoje eu ganhei a outra, não sei. Então, 2 a 1 pra mim. Eu sou muito bom, né? Não sei como brincar com isso. Tá algo difícil aí, uai, porque tá... Não, não, não. Eu quero saber... De quem é esse olho? Ah, Maraíza. Perdeu. Não vi. É Maraíza. Maraíza, esse negócio. Nossa, eu vi. Estou acertando todo. Muito bom não vai se brincar contigo. Nossa, ainda pegou uma foto que ela nem... Deixa eu ver. É uma questão ela, assim, tá? Pode crer mais aquele... Com cabelo preso. Ó, isso aqui é, meu... Isso aqui é fácil. Tá. De quem é essa costeleta? Ah, Juliana. Ah, é... Do Marcos? Marcos, pai. Marcos, Marcos, Marcos. É, é certinho. Eu falei... Eu acho essa costeleta horrível. É, também eu acho péssima. Por isso que eu lembrei. Eu falei, meu, eu tenho que colocar essa parte. Tá 3 a 2. Essa é a terceira rodada. 3 a 2 pra mim. São cinco rodadas também, só pra lembrar. Eu quero saber... De quem é esse nariz? Ah, eu sei quem tem nada de isso com o Jefferson Moraes. Ó, o pessoal não vai gostar desse vídeo. Que esse é uma ganchinha. Ai, menos coisa. Não, mas tá difícil esse, meu. É o nariz de Jefferson Moraes. Nossa, tá difícil. Muito difícil. Então tá 4, por enquanto. Ah, você tá acertando todos. 4 a 2. Tá. É, só falando. É, você também lançou logo um Diego e Arnaldo. É meio complicado, né? Virei fã de Diego e Arnaldo já tem uns meses ainda. Ninguém pode gravar. É, no Diego e Arnaldo foi pesado. Porque o Henrique usa chapéu, né? Ele é Facebook. Vou dar uma dica antes de você ver. Não, porque será? Não, não é de que você tá pensando. De quem é esse olhar? Ai, caramba. Gente, eu sei quem é, mas eu não lembro o nome. assumption. Ai, vocês tão vendo a foto aí. Ah, ela tava fácil essa. Olha. O olhar dele, ele é vesgo, mano. 4 a 2. É 4 a 2, agora é a última. 4 a 3. 4 a 2, filha. Você errou duas. Quer roubar. Eu já ganhei, já, mas... Eu quero saber este sorriso Gustavo Lima Ah não, Gustavo Lima tem um beijo... Quem é? Edson Hudson lá, mano? O Edson? Calma! Não é o Edson Hudson, é o Israel... O Rodolfo, quer dizer, é o Rodolfo Ah, já sei o que eu vou pôr! Em homenagem a galera, rapaziada! Quem que é esse de decote? Da Cimária É o único que fica lançando os peitos assim Ó, o rei, a gente já falou do react das meninas, você vai descer um pau Então é isso, galera! Esses peitos todo mundo já conhece Então esse é um dos novos quadros que a gente vai mostrar pra vocês aqui Tem muitos outros que a gente vai gravar aqui hoje E eu espero que vocês tenham gostado Vocês acertaram? Comente abaixo, coloca abaixo se você acertou ou não Não esquece de seguir a gente lá no Instagram Tem muita gente seguindo a gente no Instagram e guardando direct Verdade! Ah, um abração ao parceiro Evandro Schwingel Ele que pediu uma vez também um abraço e eu esqueci de mandar Ó, ele pediu pra eu mandar um abraço, um abraço e um beijo pro Henrique Mendonça.blogpessoal Que é o Instagram dele O Henrique é cantor e compositor Então, um sucesso, um abraço e obrigada! É nóis! Quem quiser... Nossa! Quem quiser um beijo e um abraço, segue a gente lá no Instagram Tá passando aqui ó, manda direct, é nóis, tamo junto Tchau, obrigado!